e olha só meus amigos essa máquina um abraço tempo de 15 kg e ela não tá centrifugando aí quando você liga ela fica fazendo um barulho segundo é o que a bomba tá bom a eletro bomba que eu já comprei um aqui ó tá na mão aqui eu paguei 45 reais e agora vou fazer a troca é bem simples tem três parafusos filhos bem aqui ó vai soltar essa mangueira aqui é bem prática é bem tranquilo tá vendo só solta aqui ó e vai me seguir no canal para me ajudar e é muito simples conta problema na bomba é muito barato essa bomba 45 reais com o frete conta problema na bomba ela trava todo aqui no sistema ou seja não sente fruga tá ela tá com problema e não tem como ir para frente eu vou trocar mostrar para você é fácil e olha só essa é a bomba danificada tá ela dá para vários modelos de máquina e essa é a nova vou instalar lá e tudo certo olha só já tá no lugar lembrando que essa primeira fase aqui ó é o fio marrom tá galera é o fio marrom que isso aqui ó e o azul vem na a primeira aqui ó só que precisamos colocar a capinha é bem simples para trocar e você vai economizar uma grana boa e olha só lembrando ela não tá centrifugando o motor fica fazendo barulho de travado tá então é bem simples 45 já junto com o frete já e essa aqui a peça velha né que chama eletro bomba tá na hora você compra pesquisa bem o modelo da sua máquina mas essa aqui dá para eu pesquisei essa aqui dá para quase todas as brastemp tudo bem agora vou botar ela para funcionar e mostrar para você que acabou o problema ela vai centrifugar e olha aqui pessoal já tá funcionando a bomba a bomba já destravou já tá saindo água já tá enchendo né olha só aí vamos esperar só se centrifugar para finalizar o vídeo olha aí pessoal centrifugou tá certo então tá trocado tá resolvido e você vai economizar uma fortuna tá trocou a bomba gastei 45 reais e tá tudo ok agora me segue para dar aquela moral no canal e até o próximo vídeo top demais